Bom, gente, vamos começar mostrando um vídeo. Bom, gente, vamos lá. Bom, então, eu queria começar com essa propaganda que foi do lançamento do Macintosh. Foi a primeira interface gráfica popular entre os usuários comuns como a gente. Então, em 1984, eles lançaram o primeiro Macintosh. E usaram um pouco essa ideia do 1984, o livro do George Orwell, que tem lá o grande irmão como um cara que está sempre com uma figura opressiva, está sempre observando os usuários, as pessoas, e está sempre dominando. E aí, de repente, chega uma pessoa ali e destrói a imagem do grande irmão. Era mais ou menos como as pessoas enxergavam os computadores até então. As pessoas... O paradigma que tinha naquela época era que as pessoas deviam se adaptar aos computadores. E que, realmente, os computadores não eram para qualquer pessoa, eram só para os especialistas. Então, nessa época, a gente tinha uma composição física dos computadores que era completamente diferente. Tanto na questão do objeto, computador, que ocupava, sei lá, um mainframe, ocupava uma sala inteira e era operada por especialistas, quanto a própria interface também era completamente, totalmente voltada para especialistas e leitura de mil e um manuais e páginas e mais páginas. E aí, depois de algumas melhorias, começou-se a estudar um pouco mais como poderia transformar essa interface, ainda que de texto, em uma linguagem um pouco mais natural. Então, no lugar de aprender números e bytes e como que funciona a linguagem do computador, alguns designers ou alguns engenheiros começavam a pensar assim, como que a gente pode adaptar a linguagem natural que a gente usa no dia a dia para uma linguagem que possa ser traduzida para o computador. E aí, de repente, começou a ter um pensamento que era assim, poxa, talvez os computadores possam ser, sim, um objeto pessoal. Pode ser, sim, as pessoas comuns podem se interessar. E aí, aquele momento ali ainda era completamente absurdo. Esse computador que não está aparecendo ali foi um dos primeiros computadores pessoais de 1973, da Xerox. Nessa época, ainda se pensava assim, olha, por que alguém, uma pessoa comum, vai querer ter acesso a um computador? E não sei se vocês já viram aquele filme Piratas do Vale do Silício, que é um filme também clássico, que fala sobre essa época onde os computadores pessoais começaram a nascer. E ali tem uma hora onde o Bill Gates, não, o Steve Jobs, obrigado, o Steve Jobs, apresenta o computador pessoal para o pessoal da Xerox. E eles falam, olha, a gente não está interessado nisso, para que uma pessoa comum vai querer usar um computador? E o interessante é que, mesmo naquela época, os computadores, ainda que com essa intenção de popularizar, de transformar esses computadores em algo pessoal, eles eram basicamente formados por esse conjunto aí de coisas. Um monitor, um teclado, depois o mouse foi inventado junto com as interfaces gráficas e o CPU. E a interface gráfica que veio para mudar completamente como as pessoas se interagem com os computadores, que foi no lançamento do Macintosh, por exemplo, essa aqui até uma antes, o Xerox Star, a primeira interface gráfica, ela também tinha alguns elementos ali que a gente podia observar como coisas que marcavam bem a interface gráfica. Então, no lugar de ter uma tela que, não importa para onde você esteja olhando, uma tela preta com texto verde, independente do lugar onde o texto esteja aparecendo, ele sempre significava a mesma coisa na interface de texto. E, na interface gráfica, essa tela é mapeada. E esse mapeamento faz com que cada parte da tela tenha um significado diferente. Então, por exemplo, lá em cima tem um menu e ele funciona de uma certa forma. Ali naquele desenho há uma janela e a janela é um outro símbolo, ele tem um outro significado. Lá atrás você tem os ícones e você tem o apontador do mouse. Então, essa metáfora que a gente fala desktop, ou a área de trabalho, como se ele falar, está calcada nessa ideia, como se fosse uma mesa do seu trabalho. Então, você tem vários objetos jogados que podem estar agrupados dentro de pastas ou folders. E, em cima, você vai abrindo janelas, além de ter sempre um menu. Então, desde essa época da invenção dos computadores pessoais, com o MacTosh, um pouco antes com as primeiras experiências da Xerox, de onde partiu? Quais foram as coisas que fizeram as pessoas buscarem o desenvolvimento de uma interface que fosse focada no usuário e, daqui para frente, o que realmente evoluiu e, daqui para frente, o que realmente a gente pode evoluir? Por exemplo, o computador. Esse que já não é nem um pouco novo mais. Mas ele não mudou tanto. A gente ainda continua trabalhando com os mesmos elementos. A gente tem o monitor, você tem a parte do processamento, tem o teclado e tem o mouse. E a interface gráfica também, ela não mudou tanto. Aqui eu não estou nem entrando em algumas outras interfaces que, por exemplo, já poderiam até mudar um pouco mais, no caso do Windows 8. Que ele tem a interface Metro e, realmente, ele muda algumas coisas. Mas, se a gente for pegar o resto das interfaces, a gente continua tendo um menu, um apontador, uma janela, uns ícones e aquela mesma metáfora do desktop. Enfim, outra questão que eu acho importante pensar é a seguinte. Antes dos computadores pessoais, a gente tinha uma diversidade muito grande de modos de trabalho. Então, por exemplo, um arquiteto, ele trabalhava numa mesa inclinada, com uma régua, com desenho à mão, usando uma caneta, um transferidor, uma série de ferramentas. Um pintor trabalhava em pé, com uma tela vertical, com vários pincéis. Quer dizer, cada pessoa tinha uma... Cada profissão, cada área trabalhava de uma certa forma. E a importância do próprio corpo nessa relação é muito interessante. E aí, o que aconteceu quando a gente descobriu o computador pessoal? Todo mundo começou a trabalhar sentado, olhando para uma tela e corcunda. Porque, na realidade, o problema não é só a gente que não senta direito. O problema é que o computador é muito estático. Ele não proporciona você ter uma outra postura diante dele. E aí, eu comecei a pesquisar um pouco de... Poxa, como que a gente pode pensar o computador, ou as interfaces, ou os aplicativos, ou a forma como a gente interage com o digital, de uma forma um pouco mais natural, ou um pouco mais móvel, um pouco menos estática. E aí, olhando lá, pesquisando os artigos, eu descobri uns artigos do Hiroshi Shi, que é um professor da MIT, que faz um trabalho bem interessante sobre como que as interfaces... A gente lidava com interfaces que eram analógicas, ou objetos interativos que eram analógicos, na antiguidade. E aí, descobriram, por exemplo, nessas pesquisas, o ábaco, que é um objeto da Mesopotâmia que eles usavam para poder fazer cálculos. E o interessante é que o ábaco é um dispositivo de entrada e saída. Você não tem uma separação. Vou explicar. Por exemplo, um computador. Num computador normal, um desktop, você tem uma tela onde as informações são apresentadas e outros acessórios, tipo caixa de som, qualquer outro dispositivo de saída, onde você recebe as informações do computador, que seria o output. Que é esse modelo aqui. E você tem uma outra parte do computador, que é onde você entra com a informação, que é o input. É o teclado, o mouse, ou pode ser uma tela touchscreen. E tem uma barreira ali, muito clara, onde você consegue identificar o que é entrada e o que é saída de informação. No ábaco, essa diferenciação não existe. Na mesma hora que você está mexendo com uma pecinha lá do ábaco, você está dizendo que quer somar mais um. E, ao mesmo tempo, na hora que você empurra aquela pecinha, aquela pecinha te diz que isso aqui é quatro mais um. Então, primeiro, que é muito rápido. Segundo, que é muito mais natural. A gente já está acostumado a conviver com o mundo físico e o mundo digital. Para muita gente ainda é uma novidade. E isso permite uma riqueza muito maior, como já foi dito aqui na palestra anterior. Bom, então, resumindo, de uma forma aqui mais ilustrada. A gente tem lá a entrada no teclado, a saída no monitor e o processamento dos dados ali dentro do computador. Bom, e aí, nessa pesquisa que eu fui fazendo, eu fui olhando duas áreas que realmente despontam nessa questão da interação, além do teclado e do mouse. Uma é a arte e a outra são os games. Esse trabalho, por exemplo, de 83, do Koshow e do Michael Brett, é muito interessante, porque é um trabalho que foi feito com pouquíssimos recursos na época, mas já trazia um pouco dessa interação com o mundo físico. Então, no lugar de usar teclado e mouse, ele queria fazer com que dentes de leão fossem simulados, numa projeção, fossem interativos através do sopro. E aí, o que tinha na época? Não tinha um sensor ou algo, um Arduino, igual a gente tem hoje, para fazer uma coisa mega avançada. Então, o que ele pegou foi simplesmente pegar o microfone e, com o sopro, seria a altura do barulho que se faz no microfone na hora que se assopra, aquele dente de leão vai se soltando, vai voando. Então, foi um dos primeiros experimentos em arte em relação a isso. Um outro trabalho que até foi comentado aqui do Rectivision é um trabalho também musical, muito parecido com o trabalho que foi apresentado, só que veio depois. E ele trabalha mais ou menos com essa ideia. Então, você tem objetos físicos, esses objetos físicos, eles são, ao mesmo tempo, representação física e representação digital. Então, esse controle é como se fosse assim, um para um, para cada objeto físico, você tem uma representação dele no mundo digital. E essa representação desse objeto, ela é tanto o input quanto o output. Então, você começa a misturar aquelas coisas lá, aquela coisa que, de uma barreira, ela vai se diluindo. E aí que começa a ficar interessante a coisa. Isso é uma parte de um livro que eu peguei e que fala exatamente isso que eu estava comentando com vocês. Em vez de a gente pensar quanto mais a gente pode ter de processamento, quanto mais a gente pode ter de computadores rápidos ou o que mais de gadgets a gente pode ter, pensar assim, o que realmente isso está afetando a minha vida, sabe? Quanto eu estou ficando mais preso ou mais isolado ou mais antissocial ou mais, enfim, N problemas que a gente tem visto hoje em dia. E aí, um outro conceito legal também, para quem quiser pesquisar um pouco sobre isso, é a questão da manipulação direta. Ela nasceu ali com a interface gráfica. Quando eles lançaram aquela ideia da interface gráfica, onde, ao invés de você dar um comando abstrato do tipo copie um arquivo X para a pasta Y, você simplesmente pega o arquivo, ainda que com o mouse, e arrasta para aquela pasta, você estava manipulando diretamente. Claro que existe, por exemplo, um nível de manipulação direta que é esse do mouse, que você tem um atravessador físico, que é o mouse, e depois uma representação digital, que é o apontador. E outra coisa é simplesmente você pegar um objeto físico e colocar dentro de uma caixa, que essa seria, talvez, a representação mais direta e a manipulação mais direta que você pode chegar com um projeto, por exemplo. Vou passar mais rápido aqui para dar tempo de mostrar outras coisas. E aí, nessa pesquisa, fui encontrando várias categorias e vários tipos de interação, além do mouse-eclado. Primeiro são os sistemas espaciais, que estão sempre ligados muito à computação física, em que eles estão sempre... Como se diz assim? O movimento físico, o movimento do seu corpo, mesmo que não haja nenhum objeto, no caso do Kinetic, ele é transformado e interpretado por um computador. Mas também há outras coisas que talvez a gente não seja tão acostumado no nosso dia a dia, além dessa parte dos games, do Wii ou do Kinetic. Uma outra coisa são os sistemas construtivos, que são objetos que você vai juntando e esses objetos vão formando um... De acordo com o que você monta, como se fossem umas peças de Lego, de acordo com a montagem que você faz, ele tem um significado diferente. Então, esse, por exemplo, é um sistema de música em que o som vai passando de uma caixinha para a outra. E aí você pode ir criando ramificações e subdivisões desses sons. Sistemas relacionais, que são sistemas que... Eles tentam fazer uma relação de objetos físicos com conteúdos digitais. Igual, por exemplo, esse trabalho aqui é um brinquedo que foi feito, um protótipo de brinquedo, que não tem nada de tela, por exemplo. Não tem nada gráfico. Toda entrada que você faz é com caneta normal, canetinha. E ele tem dois objetos, um microfone e uma corneta. Então, com o microfone, a criança vai lá, carimba um local no desenho dela, ela grava uma narrativa sobre aquele objeto ou sobre aquela situação, e a outra criança ou a mesma criança pega a corneta e coloca naquele carimbo e ela escuta o som que foi gravado. É interessante, foi um trabalho feito através de um hacking de uma mesa digitalizadora. Os sistemas associativos são parecidos com relacionais, só que eles funcionam individualmente. Enquanto os sistemas relacionais fazem sentido de acordo com uma montagem que você faz, os associativos podem ter o significado tanto junto quanto separado. Geralmente, eu mostro um vídeo de cada projeto, mas aqui não vai dar tempo. Enfim. E aí, voltando à questão do trabalho, como cada um trabalha, como cada um faz uma determinada atividade. Por exemplo, isso aqui é uma mesa de som onde, sei lá, um técnico de som está acostumado a trabalhar. Como é que você pega um objeto desse, transforma em um software e aí você fala assim, troca, que esse software é muito melhor. Aqui tem uma série de vantagens. Você tem objetos físicos que têm restrições físicas. Por exemplo, determinadas coisas só sobem e descem, outras têm que rodar. Então, o próprio objeto contém em si informações que, na hora que você transforma aquilo em uma interface gráfica, você não consegue deixar claro para o usuário e é muito mais difícil, porque, no mouse, você não consegue teclar em duas, três coisas de uma vez. Mesmo que seja uma tela multitouch, você não consegue executar algumas tarefas menores. Então, como que a gente transforma isso em realmente alguma coisa digital e que possa transformar informações digitais em conteúdo através do mundo físico? Desculpa. Seria através dessa questão da entrada espaço multiplexado. Seria objetos ou interfaces que permitem que você manuseie múltiplas coisas ao mesmo tempo. No caso, por exemplo, do React Table, que eu mostrei, você consegue pegar duas, três peças ao mesmo tempo. Outras pessoas podem, inclusive, estar mexendo no mesmo aplicativo. Ícones físicos. Então, isso elimina, e muito, a questão, por exemplo, dos manuais. Ninguém precisa ter um manual para saber o que fazer com o microfone ou com uma corneta, sabe? É intuitivo. Você olha para aquilo e fala isso é um objeto e eu sei para o que serve. Diferente, por exemplo, dos ícones gráficos, que muitas vezes são muito confusos. Outra coisa, a questão da realidade virtual, que foi colocada noutra palestra também, ela é muito... Ela te tira desse mundo. Mas, na realidade, o que a gente precisa, muitas vezes, é simplesmente de aumentar as informações que tem no mundo. Então, como que eu pego, sei lá, um passeio e coloco informações daquele passeio de bicicleta, por exemplo, informações que vão ser útil? Isso é um pouco dessa questão do ambiente ou da realidade aumentada. Outras questões também interessantes é essa questão dos dispositivos concorrentes, são dispositivos que se comunicam. Hoje em dia, ainda assim, é muito difícil isso. Sensibilidade ao contexto, que, poxa, hoje, a grande maioria das coisas que a gente usa já tem GPS, mas quantos aplicativos ou quantas... quantas coisas que realmente são sensíveis ao contexto e entendem onde você está e usam aquilo para alguma coisa útil. E a ubiquidade que, cada vez mais, a gente está vendo que a computação está o tempo todo presente. bom, eu vou passar um pouco para mostrar o que seria um pouco além disso. Como que... A primeira coisa é como que a gente rompe um pouco com todas essas questões e vai ficar completamente sem referência nenhuma. Por exemplo, são as interfaces cérebro-máquina. A gente tem uma intencionalidade para poder mexer, por exemplo, o braço, a mão, a perna, e a gente tem uma consciência desses órgãos. Mas, e quando a gente pensa em criar interfaces que elas, na verdade, são quase que uma prótese? Elas são parte do nosso corpo e elas são alteradas de acordo com o nosso pensamento. Então, isso aqui é um trabalho que usa que usa alguns eletrodos que vão controlar pelas ondas cerebrais. Vou até tirar o som porque o som não ajuda, não. Imagens que vão aparecendo nesse ambiente. Então, a projeção, a pessoa usa ali um capacete mesmo e, de acordo com o que ela se concentra, as cores e as imagens vão se alterando ali. De novo, a gente voltou lá para a estaca do quase zero. Isso aqui ainda é muito inicial e há muito pouco controle sobre essas ondas cerebrais. mas, daqui, sei lá, alguns anos, uns dois, cinco, não sei, essas coisas vão evoluir mais. Ok. Bom, vou acelerar um pouquinho. Outras coisas que, um pouco além disso que a gente já pode ver sendo apresentadas, a primeira coisa é a questão da reação interna dos próprios objetos interativos. Tem esses trabalhos, por exemplo, de force feedback que eles mexem objetos. E esse trabalho especial é muito interessante que é como se fosse uma caverna que você entra e, de acordo com o seu movimento, essa caverna reage e esse movimento de reação dela vai reverberar na caverna inteira em outros movimentos. Então, ela passa a ser quase que um organismo vivo que responde aos movimentos seus, mas, a partir dos seus movimentos, ela cria um movimento próprio, que é muito interessante. E, bom, tinha uma outra coisa que não vai dar tempo de mostrar, mas era um pouco disso que eu queria dizer. Eu acho que tem essa questão da interação ser humano-computador, que foi toda essa discussão que eu mostrei aqui desde o lançamento do Macintosh. E, a partir de agora, o que eu tenho visto é que há, primeiro, uma extrapolação da questão da interação cérebro-máquina e da interação entre máquinas, como que as próprias máquinas começam a interagir e criar o seu próprio comportamento. É isso, gente. Obrigado. Obrigado.